Eu assisto as tuas lives lá na bike, lá e tu fala bastante sobre consistência. E pra mim é um mistério como dominar a consistência, como dominar a arte da consistência. Aí você tem que entender o seguinte, a consistência na realidade é uma racionalização da necessidade. O que a gente vê hoje, Arthur? A gente vê pessoas que vivem penduradas em motivação. Ai, motivação, motivação, motivação. É vídeo motivacional disso daqui? Ai, mas eu não me sinto motivado. Cara, você não tem que se sentir motivado. Você perguntar pra mim, Paulo, quantas vezes você se sente motivado no seu dia? Eu acho que meia vez. Quanto da sua vida é motivação? É 3%. O resto, 97, é compromisso. Eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Engana-se as pessoas que acham que os grandes resultados vêm da motivação. Negativo. O grande resultado, ele vem do compromisso e da consistência. Quando você se compromete a fazer uma coisa e você faz e você gera consistência, isso gera motivação. Porque de um belo dia você acorda, se olha e você vê onde você chegou. Você olha o seu extrato no banco e vê que você não precisa ficar pensando pra comprar uma camiseta. Você olha na tua família e fala, cara, você não tá mais procurando contatinho pra ver quem que você vai sair no sábado. Você encontrou a mulher da tua vida. Por quê? Porque você é consistente. Então o pessoal fica procurando motivação pra estudar. Cara, senta a bunda na cadeira e lê. Depois que você perceber que você consegue estudar, ficar sentado com a bunda na cadeira durante 6 horas seguidas, você fala, cara, vou fazer isso de novo. Sabe o que você vai fazer? Você vai estudar 7. Mas e pra batalhar com aquela voz que fala, sai daí, se deita no sofá e assiste um Netflix, que ela tá ali muito forte, presente, e é muito difícil batalhar com ela. Então, essa é a voz da dopamina, né, meu amigo? Então, é a voz do TikTok, por exemplo, né? Você coloca aqui no TikTok, você gruda que aquilo, se você começar meia-noite, você para 3 e meia da manhã. Porque é aquela recompensa rápida e imediata, rápida e imediata, rápida e imediata. Tudo bem, faz esse exercício, senta no sofá. Antes de você terminar de se arrumar, você tá procurando o que você quer assistir e já passou o tesão. Você já tá, ai caramba, não é isso que eu queria fazer. Ou não é isso que eu precisava fazer. Eu precisava estar estudando. Busca o prazer completo. O prazer completo, ele vem não quando você faz uma coisa pra você se divertir necessariamente. Mas quando você faz uma coisa que você tem um ganho que não é um ganho necessariamente imediato. É um ganho futuro, né? A brincadeira do estudar, né? Tem uma forma, tem várias formas de você criar essa consistência. Ninguém consegue sentar 7 horas no mesmo dia. Tipo, decidir estudar, pum, vou sentar e 7 horas vou ficar estudando. As pessoas, elas têm métodos pra isso. Meu irmão, por exemplo, Guilherme, ele me ensinou um método. Porque eu sou aquele cara bruto, né? Ah, tem que estudar isso. Eu sento e... E mastigo aquele negócio. Se eu começar a olhar pro lado, eu bato a cabeça na mesa. Aqui, aqui. Quase uma mula de carga. Eu sei ganhar as coisas na porrada. Guilherme é um gentleman. Aí a gente tava no navio no final do ano. E eu precisava dominar uns conceitos de... Eu tava terminando de estudar um material de endócrino. E eu precisava estudar. Não tinha jeito. Ah, mas é final do ano, é Natal, é ano novo. Cara, mas... Eu precisava daquilo. Eu não podia deixar virar o ano sem eu ter aquele material vencido. E ele falou, não, eu estudo com você. E aí, aquela coisa. Você tá num navio, fazendo um cruzeiro, dando a volta no Cone Sul. Não tem porra nenhuma pra fazer, né? Tem uma piscina lá, tem uma academia. Mas eu treinei de manhã. E a piscina eu fico ardido, não tô afim. É aquele horário da tarde que é meio morto, né? Nessa hora a gente ia estudar. E aí? Aí ele falou assim, ó. A gente vai brincar num método sem uma pomodoro. Nós vamos ficar estudando 50 minutos. 10 minutos a gente vai falar bobagem. Não tem nada a ver com aquilo que você tá olhando. Mas nem me comenta aquilo que você tá estudando. Se você quiser fazer isso na hora do estudo, beleza. Mas nesses 10 minutos a gente vai fazer qualquer outra coisa. E o Guilherme me ensinou isso. E aí a gente foi fazendo. Cara, a gente ficou 6 horas estudando na biblioteca do navio. Assim, e foi um prazer. Eu fiquei com meu irmão. Tive a oportunidade de ficar um tempão com ele. Que é o que a gente não tem no dia a dia. Que a gente se encontra na correria. Toma um café de manhã. Ou no final do dia. Ou a gente janta junto de quinta-feira. Sempre tem alguma coisa assim pra fazer. Mas sempre na correria. E assim, aprendi esse jeito só de fazer esse descansinho de 10 minutos a cada 50 minutos. Disse tudo. E foi uma coisa que resolveu. Por quê? Aquilo que eu tinha capacidade de atenção de fazer. Eu não tava na minha casa. Eu não tava na minha. No meu escritório. Eu não tava com os meus livros todos. Eu não podia fazer a minha busca. Eu tinha gente passando. Ou seja, eu não tinha privacidade. E era difícil focar. Ele me trouxe uma coisa e conseguiu resolver aquilo. Eu não ia conseguir ficar 7 horas lendo sem parar. 8 horas lendo sem parar. Só que eu conseguia ficar 50 minutos. 50 minutos eu ficava. Então eu fiquei 50 minutos. Descansei 10 minutos. Consegui ficar mais 50. Então, quando a gente encontra uma tarefa muito difícil, quebra ela. Quebra. Eu precisava estudar 8 horas. Mas eu não ia conseguir na porrada que nem eu tô acostumado. Porque eu não tava no meu ambiente. Então ele me ensinou a quebrar e fazer esse método Pomodoro e seguir assim. E cara, foi uma das grandes coisas que o Guilherme me ensinou. E cara, foi uma das grandes coisas que o Guilherme me ensinou. E cara, foi uma das grandes coisas que o Guilherme me ensinou. E aí, eu vou... E aí, eu vou fazer o Guilherme. Obrigado.